Tenho esperado que viesces a mim Tenho esperado que me fazes Tenho esperado que estivesses assim Eu sei bem que tens vivido Sei também que tens chorado Eu sei bem que tens sofrido Pois permaneço ao teu lado Ninguém te ama Como eu Ninguém te ama Como eu Olha pra luz Esta minha grande prova Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Olha pra luz Olha pra luz Olha pra luz Olha pra luz Porque eu te amo Ninguém te ama como eu Eu sei bem o que me diz Ainda que nunca me fale Eu sei bem o que me tem sentido Ainda que nunca me levei Tenho andado ao meu lado Junto a ti permanece luz Eu te levo em meus braços Pois sou teu melhor amigo Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Ó minha cruz Esta é minha grande prova Ninguém te ama como eu 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 Ninguém te ama como eu